Música Sua denominação é uma referência de um dos rios mais importantes da região. Principal formador do rio Tapajós, há registros cartográficos desde o século XVIII. E Rondon fez seu mapeamento no início do século XX. Eu estou falando da cidade de Juruena. Música Além da referência geográfica do rio, também foi uma homenagem à empresa Juruena Empreendimentos de Colonização Limitada. Que visava colonizar 200 mil hectares de terra com pelo menos mil famílias sulistas de pequenos e médios agricultores nessa região. Música Desde o século XIX, a região é movimentada por seringueiros, aventureiros e exploradores de minérios. Mas sem nenhum sinal de colonização. Em 1974, é iniciado o processo de colonização da região. Quando a empresa manda topógrafos via fluvial para demarcar toda a região. Quatro anos depois, em 1978, começa oficialmente a colonização de Juruena. Formando uma vila com hospital, escola, serraria e também um aeroporto para a chegada do local. Música Em 1982, é elevada a categoria de distrito da cidade de Aripuanã. E seis anos depois, pela Lei 5.313, de 4 de julho de 1988, é criado o município de Juruena. E a grande dor dessa região é a logística. O grande sonho é o asfaltamento da BR-174, que sofre principalmente no período de chuvas. Esse é o nosso Mato Deus. Música 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 Música